Fala galera, indo pra mais um vídeo, hoje eu vou fazer um sorteio da minha camisa, hoje não né, algum dia aí que eu vou postar no canal e tomara que dê certo a camisa e eu vou fazer um sorteio, vocês comentem aí embaixo quem quer só colocar o endereço porque a gente tem que entregar pra ela que a gente consiga te entregar a camisa, então vocês tem que ver com seu pai e com sua mãe se vocês querem e se vocês quererem é só comentar aqui embaixo e dar seu interesse aí, eu sou a rua e o telefone de whatsapp pra gente entrar em contato com a sua família Então galera, a gente vai agora ter novos experimentos, já tá chegando o PC Gamer daqui a alguns dias e a gente vai tentar o nosso máximo pra tentar trazer vídeo novo todo dia E que a gente consiga agora trazer vídeo por dia, todo vídeo por dia e que... E que a gente possa gravar vídeo de Fortnite de novo né, porque agora vocês podem ver que a gente não grava mais mas a gente vai voltar a gravar aí e a gente vai tentar, então galera esse foi vídeo e tchau E com acompanhamento do seu primo